oi pessoal fala oi tubi tudo bem com vocês? hoje a gente vai gravar um vlog, a gente vem fazer compras compras pra semana, mês, sei lá, o que durar tá ótimo né Diego? a gente pegou uma virose, tava todo mundo ruim, eu fiquei ruim, passei pro Diego, o Diego passou pra Mika e o pessoal de casa também tava ficando ruim, mas vamos fazer compras aqui rapidinho vamos pegar um, vou colocar meu amigo, meu amigo, que eu wouldecei mãe não ia se a bebê tá bom não ia ser de bebê, tá bom não ia ser de bebê tá bom não ia ser de bebê não ia ser de bebê com de bebê olá, minha irmã, minha irmã, eu quero um desculpa Eu acho que é mais barato Ai que linda! Olha a minha equipe! Bonita ou não? É barato ou não? É barato ou não? Sim, R$63 está bem, bonita! O iPhone 6S por mês R$5.268 Será? É barato ou não? É barato ou não? É barato ou não? É barato ou não? Bom dia! Vamos lá. Olha aqui, aqui na Matsuri, os bolos aqui do Rosso Atsugyo, mas ela não tem que estar se formando, não tá, brilhante de princesa, completamente nervosa. Tem que tirar um de cupcake, que bonita de cupcake de Sakura. Ai que rico. Depois de andar muito no cóstico, vamos comer pizza e cachorro quente, compramos suco. Pessoal, oi, por que você tá aí dentro? Mika, mostra o negócio do seu pescoço, Mika. Não. Mostra, filha. Fecha os olhos. Mostra, filha. E fecha os olhos. Mostra, já, nós já fechamos os olhos. Tá, fecha os olhos, pessoal. Esse negócio aqui, ó, é pra contar a gente não respirar, tipo, vírus, sabe? Vírus. É, contas que agora tá fazendo bastante virosos, né? Então, é pra prevenir, né? Não sei se faz efeito, mas cada um tem. Viu? Viu? Mostra também. Cada um. Aqui, ó. O Rio também tem. A gente já comeu, já. A gente agora tá indo entregar o nosso roquem show, que é um cartãozinho de... Nossa, minha maquinha tá toda borrada já. Um cartão de seguro que meu marido trabalhava, né? Então, agora tem que ir lá devolver. E a gente vai dar... Tem que comprar umas coisas que tá precisando em casa pra puxar internet também lá em casa. Não pode desobedecer a mamãe. Não pode desobedecer a mamãe? Não. E o que mais? E aí, eu tava... Queria preparar um sorteio também pro canal. E eu tô vendo o que que eu vou comprar pra vocês e espero que vocês gostem. Não. Viemos na loja de eletrônico pra comprar um negócio de... Pra conectar o wi-fi lá no computador de casa. Espero encontrar logo. Vou mostrar lá na frente pra vocês, tá? É! O que é isso? 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 Acho que panela bonita essa aqui. Oi, gente. Já voltei pra casa. Já tô tão... Desarro. Tô com sono já. A gente já jantou. E lá no Yamada não gravei muito porque acabou a bateria depois. E olha aqui. Era esse negócio aqui que eu tava procurando pra... É... Pra... Como que chama? Pra capturar tipo wi-fi, sabe? Que aqui já tá com wi-fi. Então, usando esse aqui no computador dá pra fazer. Em vez de ficar puxando fio. Né? E eu já comprei as coisinhas do sorteio que eu tava querendo fazer. Tá? Mas dessa daí eu já conto em outro vídeo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!